Carlos Sais viu de perto a Red Bull ganhar os dois campeonatos no ano passado, mas de acordo com ele, isso não diz nada. Na verdade, ele está convencido e otimista em relação ao novo carro da Ferrari, e diz que sua equipe será capaz de lutar pelo título mundial até o último dia da temporada de 2023. Em entrevista, ele diz assim, Eu sinto que nós temos chances, quero dizer, a Red Bull tem dominado, mas eles têm sido dominantes sem estar claramente à frente e em ritmo. A Ferrari teve um bom começo de temporada com Charles Leclerc em 2022, ficando com o segundo lugar no campeonato de pilotos, mas Sainz não conseguiu acompanhar o ritmo de seu companheiro, que acabou perdendo a chance de conquistar o primeiro título mundial de pilotos. Sainz diz que sua equipe não está tão longe da equipe rival. Eu não sinto que estamos tão atrasados em termos de desenvolvimento e desempenho do carro. Se você pensar nisso, eu estava na Polinhauchin. Nós fizemos uma dobradinha na classificação. Isso só pode mostrar que o nosso carro não está tão longe do carro da Red Bull. Mas, e aí, me diz, você concorda com Sainz e a Ferrari está mesmo no nível da Red Bull?